Colocando minha skin elite aqui, sarda, ó Fala pra mim Parece o chefão do Final Fight Quebro a forma Primeiro chefe do Final Fight Diz a verdade Que a gente não consegue Esquecer muito Boa noite pra todo mundo que tá chegando aí, minha rapaziada Que que não vai jogar hoje, Gabriel? Galera, hoje é dia de Rainbow Six De conferir com o árbitro de vídeo Se as nossas jogadas estão afiadas ou não Não só as nossas jogadas, mas também As jogadas da comunidade Nesse clima maravilhoso de Copa Esse clima maravilhoso aí de 2x1 pra Croácia Em cima da Inglaterra Os caras tão tristes aqui, preciso falar pra vocês aqui Os caras tão torcendo pra Inglaterra Entendeu? O pessoal tava E mesmo quem tava torcendo pra Croácia aqui Eu vi que a galera aqui tava triste com o jogo Falar esse jogo e tal, não sei o que Tava só bandeirantes pra tudo que é lado Chute alto, pé de anzol Mas é isso aí, Copa e Futebol é isso Já dizia Chacrinha Era o Chacrinha que dizia isso? Acho que era o Chacrinha Futebol é isso Então galera, Copa continua A gente vai ver o terceiro lugar A gente vai ver o primeiro lugar França e Croácia Quer dizer Mas o que a gente vai ver hoje é muita balinha Muita balinha aqui Muito pet shop Como diz meu amigo Sarda Porque a gente vai sim jogar Rainbow Six E a gente abriu espaço aqui Pra galera da comunidade jogar com a gente Dar umas aulinhas E obviamente carregar a gente aqui No Rainbow Six Então vamos conferir com o óbito de vídeo Vamos ver certinho O que que cada um apronta de melhor aqui E vamos ver certinho a habilidade de vocês também Galera, eu tô ruim, hein? Vocês vão ter que ver Eu vou aceitar dicas no chat aqui Mas antes, galera, quero lembrar o pessoal Que toda live nossa tem sorteio, tem presente E a live de hoje a gente tá sorteando Zombie pro PC Estamos sortando zombie pro PC Sortando, sortando Então logo, logo Lembrando quem tá assistindo no YouTube e no Facebook Que os sorteios são feitos na Twitch A gente tem alguns sorteios reservados Às vezes pra galera do Facebook e do YouTube A gente já fez recentemente um sorteio Pro YouTube E também pro Facebook Mas normalmente os nossos sorteios são na Twitch A gente vai abrir o sorteio logo, logo E lembrando que tem um Se você mandar o comando Exclamação ajuda presente Tem um documento que te explica Como participar do sorteio E também os nossos queridos Lindíssimos, maravilhosos Moderadores E a galera que tá assistindo na live Pode explicar pra você E quero anunciar pra você também Que o nosso convidado de amanhã É um ele que atende por muitos nomes Mal, mal jogador, mal fátil, mal roboto Do Jovem Nerd Vai tá com a gente aí jogando amanhã Vamos jogar um The Crew O nosso convidado especial de amanhã É ou não é, Gabriel? É isso aí, cara A gente já interagiu com ele aqui Várias vezes Nas lives Ele assistiu a nossa live do Donkey Kong E a gente sempre manda um ride pra ele E agora é a vez de interagir aqui Carnalmente, assim, ó Pegar no braço dele Se ele deixar Te amo, mano Beleza, galera? Mas, ó A gente vai começar essa live já Com Apresentando a galera Que tá com a gente, né, Sérgio? Não, sabe como é que eu quero começar aqui? Põe no meu jogo aqui A partir de agora você tá aberto Você tá aberto o quê, Luiz? Luiz tá aberto o quê, Luiz? O que aconteceu com isso? Ô, Luiz, você travou, mano? Travei, porque aconteceu uma coisa aqui Que não acontecia Entrou propaganda no Spotify aqui Olá, você Você deve ter bugado Porque a gente tem Nosso Spotify é um pré-prêmio Ah, tá tudo bem Eu quero começar aqui hoje Sabe, Gabriel, que Sou filho do Dono do Ubisoft, né? Sim Então, assim que possível Vou mostrar como é que funciona Quando você está Rasgando dinheiro, entendeu? Ó Abre o teu jogo aqui Como é que você faz, Gabriel? Tutorial, ó Pega o seu mouse Você tá vendo o meu mouse? Mouse Tá vendo o meu mouse aqui? Vai assim, ó Agentes Dock Uniformes do Dock Médico de trincheira Médico de trincheira Posso visualizar em tela cheia Médico de trincheira Uau Tem uma peixeira nas costas ali, rapaz Deixa meu óculos aqui pra ver melhor Dá uma giradinha Bigordão A peixeira aqui Bonita Acho que eu vou ver aqui Uniformes Ai, compra, compra Comprar? Posso comprar? Comprar Posso comprar? Comprar Por que que eu posso comprar? Eu sou rica Eu sou rica Eu já não tenho Tá comprado Sabe o que que eu não vou ser presa? Eu sou rica Aqui, ó Foi direitinho Você falou bem na hora Você tava passando Você falou O que eu posso fazer É comprar um pacote Você está prestes a confirmar Doc Tá comprado Tá comprado Você é obrigado a desfilar aqui, né? Vamos lá, galera Deixa eu mandar um salve aqui, ó Vamos lá A gente tá jogando Pessoal, quem quiser jogar com a gente hoje Adiciona Gui Sarda na Uplay Nós vamos jogar umas casuazinhas Vou tentar adicionar, galera Ao longo da live Mas estamos aqui com o Frey de Burro Com o Nuke Play Com o Prototype Vamos mandar um salve pra galera E aí, Nuke, beleza? Bora, pra jogatina ou não? Bora Começa a stream logo Tô ansioso E aí, Frey? Ó, Frey de Burro Eu vi que ele já entrou falando Bora, já chegou muito louco, já Aqui tá com sangue no zóio, meu filho Aí sim Tamo aí com o Prototype também O nosso querido Lá do Discord E aí, mano, beleza? Beleza Não, ele já tá mais tranquilão Pode puxar, rapaziada? Vamos que vamos Ô, Sérgio Oi Pode, pode Então o áudio tá no máximo, hein? Creio que sim Quer que eu aumente? Aham Então demorou Aumenta o áudio do PC? Aham Pode deixar Vou mandar buscar aqui Como eu tô janelinha Deixa eu ver se tá no máximo Opa Bom, aqui tá no máximo Deixa eu ver o mixer Enquanto isso, tô vendo meus bonecos aqui, velho Faz tempo que eu não dou uma gerada neles Tá no máximo? Tá no máximo Aumenta, então, o Master do jogo? Do jogo? Ah Acho que você não vai poder aumentar agora Nossa, velho também Você tá preparado, Gabriel? Eu tô Nossa, eu nem customizei meu doc, velho Peguei o doc lá Doc de rico Deixar só o bigode pra ficar igual o doc Falaram pra mim É Uma boa, hein? Mas você não tem cara do doc? É, não tenho cara de ninguém, Luiz Você tem cara de lindo Cara de mim mesmo Vamos lá, galera Vamos começar uma estratégia aqui já aguçada Qual que é a estratégia aguçada? Tocar o celular de todo mundo Você vai de docab É aquela marca do fogão, né? O pessoal do chat esses dias Do cab é bom? Esses dias estavam reclamando que eu usava uma mira Ah Que não era boa Qual a? A red dot? Não, não era red dot Eu acho que é a... Aquela que é verdinha, que é em cruz, assim Ah, eu gosto dela Lá no gráfico, não é? Não Encontra a localização do contato Vamos lá, que eu tô vendo o chat aqui já Deixa eu ver se alguém me adicionou Olha, já tem dois já que me adicionaram já Vambora, Gabriel Vamos lá Galera, vamos Eita, porra Vamos que vamos nas cal, hein? Porque a gente aqui é tudo Joga muito Oi Muta a sua tabela aí Por favor Vou montar Eu acho que você não arrumou seu mic, cara Você tá com a voz longe, rapaz Longe So far away So far away You are not alone Você vem com... From Fire and Flames So far away Tava cantando Michael Jackson aqui Um beijo pra Isa Faz sempre que a Isa não vem na voz Um beijo, Herman Lee Ó, o Fred Bull já tá ali com o seu... Fred de boca Ô, louco, bicho Ô, Fred Bull, você usa Fred de boca nas suas armas? Com certeza, né, velho Então não fazia sentido nenhum Nossa, a gente tá no... Você procurou umas partidas nada a ver, né, Sérgio? Pra variar Eu procurei casual, meu jovem Casual ele vai com os outros formatos também Não, dá pra você escolher pra tirar Não, joga todos os formatos, gente Pai de frescura Pelo amor de Deus É que nesses aqui eu não consigo matar, velho A arma e a cabeça é a mesma, tá? Ó, o cara já pegou na fuê, cara Vamos ver Vamos abaixar um pouquinho essa sensibilidade Que susto, velho Vou vibrar aqui já os caras, velho O cara tá com o smoke aqui, velho Acabei de rastrear o pezinho do queridão ali É, eu tô vendo que você tá Quase me matou Boa Ai, por que ele não tá pegando? Ele tá aí, ó Tá, tem alguém atrás de você Aí embaixo, cuidado Foi pra esquerda de baixo de você Ali, ó Eita Smoke Smoke, cara aqui Gabriel é morto? Gabriel é morto Ele é o arma Ah Meu Deus Tá no cabo? Sim Apareceu o... Lembra que deu aquele erro ali? Ai, meu Deus do céu Meu oi, meu mocinho, velho Ele tava lá, te deu oi Mas olha só, cara Eu tava... Quando anda no áudio, dá pro cara ouvir, né? Só dá pra ouvir só um barulhinho da roupa, né? Nossa, olha, velho Ele tava com a secundária, né? Do... Não vi SMG Nossa, velho do céu Esse jogo de terror também Susto, né? Tô com vergonha Olha lá Olha aí Prototype é o nosso único vivo? Lá vai Prototype, hein? Tem quantos dos caras? Ixi, tá Não sei o que eu tô... Olha lá Nossa, senhora Aliados neutralizados Cadê esse que o do Far Cry 5 ontem? É, o Far Cry 5 tem esse gameplay, né? Pô, mas eu não merecia ter morrido essa, né? Você merecia ter matado Eu nem morri, cara Eu fui eliminado Você caiu? Eu fui evaporado, aham Será que dá pra sentar de novo? Se eu te convidar? Não dá Tá bom Don't get it Mas tenta aí Tá sobrando uma vaga Ó, deixa eu personalizar ele, cara Será que tá personalizado? Um a menos no time ali O Prototype já mandou Tinha personalizado já Eu já tô com a skin? Já tô Então tá tudo certo aqui, ó Esse cara já vai falar Meu Deus do céu É nele mesmo que eu tenho que ir Porque tem dinheiro pra gastar no jogo Mas não joga nada Salve, Baloo Physics Salve, Fernando Quem mais tá aqui com a gente no YouTube No Facebook Quem mais? Quem mais? Salve aqui, parceiro Sua linda O cara que eu não sei Eu não sei usar o Doc Gustavo Campos É bem fácil, velho Ah, é Mas eu sei que o Doc tem aquele esquema Que pode atirar em cima Dá pra seguir lá, né? É Você puxa a arminha No mouse 3 Aí você ou atira em alguém Ou atira em você mesmo Como é que eu atiro em mim? Como é que eu me atiro em mim? É o mouse Só mais 10 segundos E o certo é ir com alguém, né? É 5 segundos Nós temos uma alibi no jogo E aí, Alan Reis? Não sabem onde estão Eles não sabem onde estão O container Galera, quem tiver dicas aí pra gente Pode matar, galera Não dá pra você voltar na casual, Gabriel Não dá Isso é sem me chamar, eu acho Ah, mas é isso que eu ia fazer Acho que nem isso é sem me chamar, eu acho Você não é só não dá mesmo Você não é só não dá mesmo Vamos lá, vamos lá Drone inimigo enfiado para escaneamento Usa a COG Essa é a maior dica, galera A gente é noob, a gente não consegue usar a COG Não, quer dar pra usar Dica, não morre mais do inimigo A freio de burro tá ali, posso atirar nele Cleiton e o Gustavo, deu uma adoração Aumenta teu som aí pra caralho Assim, ó Não, 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 para Vai estourar meu ouvido, cara Não dá, né Merdão thrift Apenas usar a COG Agora se você segurar o teu tiro, você cura você mesmo Você deu uma estimulada aqui no freio de burro, né Seu burro tem um freio Esses arame farfado aí no chão, velho Tá com dois Vai, Gabriel, dá dica aí Tem mais um arame farfado e mais um reforço Tem aquela janela lá, né Tem um colete Ah, se eu pergunto Ah, não Quase Aí, dá um doc aqui, ô 100% focado Tá de doc, ajuda o moleque que tá doente Nossa, velho, eu já estava atirando, você viu, né Eu já estava atirando nela, né Você entrou no chato Cara, 99% das vezes que eu morro nesse jogo Parece que eu sou burro Eu é 90% das vezes que eu morro nesse jogo Parece que eu sou burro Parece que eu sou muito lento, tá ligado Parece que o cara me olhou, me olhou Me olhou de volta Daí me matou Na minha tela o caralho Deu um oi, falou oi, tudo bem O cara apareceu e me matou Não, nessa eu estava atirando antes Eu acho que o cara só atirou melhor que eu, né É, ele escondeu Tirou a cabecinha, botou a cabecinha de volta Daí não deu pra você Eu estava jogando de sled mais cedo, cara Mas eu vou de jacó de novo Não, eu vou de sled Ó Só desfilando, entendeu? Desfilando as skins Vem comigo, Brasil O Gabriel está de coach meu aqui O que ele faz como coach? Ele aumenta o meu volume Deixando 100% para estourar meu ouvido E aí, Letal Skilly Contêiner biológico Rapaziada, quem quiser dar umas calzinhas aí sempre Está de boa Eu acho que é melhor a gente estar no Discord, hein Eu não sei Dois O Discord é mais íntimo, né Parece que a gente está tudo abraçado É melhor pelo push talk, senão fica uma confusão pra mim De tira e põe quem fica no Discord Mas vai ser só três pessoas Eu, Sardy, mais três Acho melhor push talk ainda Esse vai prejudicar o meu jogo inteiro Dá uma olhada aqui Jamais O que prejudica teu jogo é você mesmo, você está ligado, né? Você pode deixar teu mic aberto também Você não precisa deixar push talk, mas eu vou pôr aqui no mouse Vou pôr já, aproveitar aqui Vou pegar o meu Vou continuar aqui como um Espetorbo de ganga Mano, cadê o container, velho? Coloquei aqui Vamos lá Pô, bem que o Sledge podia pegar emprestado Posso mandar um salve com um colega aí? Pode Claro Salve aí o Hugo, lindão Gostoso Aê, essa é a grande férias do Hugo Valeu, valeu Os moleques tão como? Olá 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 Esse kit tá um a menos, hein? Ó, Gabriel Atualizei aqui, ó Consegui derrubar tudo, cunho Eu ainda vou aprender a fazer os strafezinhos de cabeça Ah, mas é muito PPL Foi o prototype que matou aqui, senão já ia jogar uma granadinha lá já Matou, matou É canja Olha lá, olha lá, olha o jeito que ela morreu, Gabriel Chorando na parede Opa Dá uma derronada aí Matei aqui, mas eu caí, alguém me reviria Tem alguém, vem, vem, vem dentro Operação resgate Vai, 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 vai Ele falou que não tem ninguém Vai, você chega atrasado It's too late Valeu, valeu, valeu Mas o cantor, galera Dez ping LOL Mandou Falando do teu ping? Não sei Não É, não, é assim O que que é meu ping? Fala assim, a gente tá dentro da Ubisoft O cara tá achando estranho meu ping? É A gente tá do lado do servidor aqui Nossa senhora, você eliminou a Germânia da Copa ali Fala aí, que aí é o lugar que foi eliminado, Sarda Bandeirinha da Germânia Fala Isso, foi um, tá com uma, uma caixa de som aí no chão Olha lá, Sarda Olha a câmera lá, Sarda Olha ali O Doc ali, rapaz Tentou marcar, marcou O cara tentando matar o drone Tem dois, tem dois 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 Nossa senhora O negócio é sambar na cara das inimigas Olha lá, rapaz Olha lá essa caixinha de som Ele tá indo lá, o cara Aí o cara tá... O último inimigo sobrevivente Fredbook matando o pistolete Tacou flecha Você matou o Doc? Encontrou o bichinho Matou Você foi... Ih, passou aí, passou aí Olha a câmera lá Olha a câmera lá Ele tá avistando Se esconde e mata a câmera Volta lá no pixel Cuidado Puta, ele... Ali, ali, ali Tem 40 segundos, hein Isso Podia ter dado a calma pro menino ali, hein Boa, boa Ai, ai, ai Sabia, cara Sabia que você ia morrer Você devia ter no pre-fire, cara Mas eu... Você viu que ele tava... Vai atirando, mira atirando Ah, agora o número 7 Aí, ó Trá Cadê nosso amigo? Vai, Prototype Vai que dá, Prototype Já chega no pre-fire Aí jogou o que sabe Nossa, não perde rápido pro Gabriel jogar logo É, vamos perder rápido É, a direita aqui É, essa linha é esquerda Tá aí dentro, aí Dá pra ele pegar meu drone? Ah lá, ele tá no mesmo lugar, velho Ele tá no mesmo lugar Não, calma que agora eu vou entrar aqui Acabou pra eles Ai, não acredito Jogou tudo que sabe, viu Quebe falso Aliás, galera Tamo jogando aqui A gente vai dar uma rotacionada na galera Quem quiser entrar na próxima, viu GG pro cara, né Nossa, que vassourado Come, come mesmo Damon falou Pinou Pinou, pinou total Emocionou, emocionou É, aí entrou em choque Ô, valeu, Balofysics Ai, ai, vamos lá Continuar jogando como equipe Agora o nosso amigo Gabriel vai entrar Tem que parar de procurar time ali Procurar Eu mandei Ah, calma, calma Acabar essa tela Aí ele vai aparecer Quero pegar um Alphapatch É, a filosofia do Filosofia do Do Nico aí, né Quanto mais rápido você perde Mais você joga Oh, yeah Para de Para o matchmaking Para o matchmaking Oh, yeah Sabe, galera Quando você tá com pouco tempo Prepara Você tá com pouco tempo Pra jogar videogame, entendeu Você joga jogos multiplayer online Essa é a especialidade Você joga um Um Rainbow Você joga um For Honor Tá É isso que você tá acostumado a jogar Tá E aí Tá com pouco tempo pra jogar Tem ali meia horinha pra jogar O que você faz? Entra Perde o mais rápido que você puder Você vai jogar mais Entendeu? Quem me ensinou isso? Nicolas A matemática é clara Falou A matemática é clara Pode isso Galera Organizem aí quem vão ser os próximos Se organizar certinho Dá pra jogar uma personalizada Se organizar certinho Todo mundo joga Ou uma personalizada Oh, meu querido Júnior Pamplona Seja bem-vindo de volta Meu velho Que pena Acho que o cara caiu Let's go Vamos lá Vamos lá Dois caras que caiu do time deles Melhor pra nós Essa é a nossa Matei o meu já Pessoal Pessoal que joga Rainbow Há mais de algum tempo E pessoal também Que entrou recentemente Cara, vamos falar a verdade Ficou bonita Essa identidade visual nova Do Rainbow Six Hein velho Ficou Que veio com essa última atualização Ficou muito bonito Ficou muito bonito Suspeito Que temos mão de carpazes aqui Você não acha não? Você perguntou pra ele? Não perguntei ainda Pra quem não sabe galera No ano passado A Ubisoft trouxe aqui pro Brasil Um dos diretores de arte Do Far Cry 5 E por um acaso Faz mais ou menos Uns seis meses Que ele não trabalha mais No Far Cry 5 Ele agora trabalha No Rainbow Six E aí quando eu vi Essas barrinhas coloridas Eu falei Tô achando Que só vem com o trabalho Desse menino aí Eu tô achando Que esse menino Tá trabalhando Nessa forma aí Viu? O que foi que você tava? Nada O mouse mexendo sozinho Ah Que é streamer né pai? Streamer a gente trabalha Com mais de um mouse Mais de um mouse Especialidade da gente Né? É Fala aí Língua da Da japonesada Raponesada né Ele escurou Chorou Como é que ele vai? Brasil moiado Brasil com regração Vamos Que eu quero dar balinha Acho que ele tá reconectando O último cara lá Bom que a minha tela Tá bem aqui Se aparecer Não vai aparecer Acho uma falta de respeito Da Ash cara Os caras vão tirar foto dela Não sai do celular mano A pessoa não consegue Tá vendo? A Ash representa Uma parte dessa galera Que Dia todo do celular O cara vai tirar uma foto Falar É uma realidade né Não é o Hexa Mas é uma realidade Vamos lá Fase de preparação Tá preparada? Não empurra aqui meu negócio não Porque Não empurra as coisas pra mim O cara tá parado Ai Acabei de ver minha morte Como? Você tá no drone ainda Nossa eu adoro esse mapa Nunca perdi uma rodada nesse mapa Na vida Teve uma vez Os caras até com o Zerach Chama você Sobe mais um Aí ó Pra final da Pro League né Isso Eles me chamaram na verdade Só que daí você falou Ah não posso Tava ocupado comendo coxinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Clã Você tá do que? Ó Vou te ensinar um negócio aqui ó Sérgio Eu vou fazer um pique pra você ver Como é que se joga Hum Pra fazer o pique do helicóptero? É Que eu perdi sozinho Mas você tá fazendo pique ou você tá mandando e-mail aí? Não Calma Os dois são um processo parecido Ah Eu já tô neutralizando já Aqui já Cara, puxaram aqui embaixo Puxaram aqui embaixo Eu já tô radicalizando já Não, mas o que eu tô fazendo? Já dei a carinha na porta e já tomei tiro já Caralho Deixa eu coloquei Ah não Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo não E agora? Nossa, eu coloquei o mesmo botão pra puxar o gadget pra falar no microfone Parabéns aí Tá lá em cima, lá em cima Como é que não morreu aquele tio ali, velho? Ai Vai Deixa eu roxar aqui, hein Ai, Gabriel Não acredito, não acredito. Como é que eu não matei aquele cara lá, velho? Nossa, eu não posso nem destruir as alibis que eu sou prometido. Ah, é. Achei quando destruir, eu poderia destruir na boa. Poxa do céu, você tá morto, Gabriel? Tô morto. Me ajuda aqui. Depende de onde você... Eu tava arrumando meus controles. Como é que eu morri, velho? Tava aí em cima o cara acertado. Nossa, mas achou o lesion. Tomou os lesion. Vara aí, ele tá com uma AC-4. Pior que eu acho que tá pra lá mesmo, né? Não, ele tá lá em cima. Ai, matou o cara na escada. Tá lá em cima mesmo. Meu Deus do céu, só tem eu, velho. Calma, deixa eu ver a escada. Eu confio no 4K, hein. Ó lá, confio no 4K. Deixa, atenta o drone de câmera. Escuta os passos. Esquerda. Traz em cima. Traz em cima. Olha lá em cima onde você tá. Lá em cima na saca? Tô direito, vai vir. Tá cheio de cara em cima. É. Tem cara andando no topo. Será que eu consigo escanear aquele ali? Eu tô olhando a tua costa aqui. Só não fica de costa. Eu brinco que você tá dando a costa pra outra porta. Eu não consigo ver. Ixi, saco. Cariba. Já veio zoar, já morreu já. Jogou demais. Jogou demais. Nossa senhora. Nossa. Ali, ali. Nossa senhora. Vai! Nossa, vai ganhar. Deixa eu ouvir. Tá correndo aí, Sérgio. Tá em cima de você, Sérgio. 30 segundos. Direita, Sérgio. Ai, caralho. Ai, entrou em choque. Ai, tá vindo. Para com isso. Tá direita ainda. Portilha direita. Aí. Aqui? Acho que tá aí. Olha lá! O cara tava deitado! Você passou, vira nele, velho! Mandou muito, mano. Eu vi o cara, mas eu não achei que fosse um cara, mano. Você passou a mira nele. Eu falei, puta. Eu vi ele com uma boininha vermelha. Eu falei, mano, será que é álibi morta, tá ligado? Aham. Nossa, velho. Mandou muito. Que cocôzão. Eu vi o cara, velho. Eu vi o cara tranquilamente. Só que eu falei, mano, é tipo, é... Fala com tranquilidade. Eu vi o cara. Nossa. Só que eu falei, mano, é o... É o... É álibi morta. Era álibi, né? Não. Acho que não. Porque eu destruí um álibi. Nossa, que bosta. É... Foi quase, mano. Eu fico com medo de dar as calcas. Não, eu vi o cara. Eu achei que era álibi morta, velho. Eu vi o cara. Eu não atirei de idiota. Eu tinha visto ele faz... Ele ficou olhando pra mim também. Mas ali nem eu percebi que era o cara, velho. Nem eu. Jogou muito. Eu fico com medo de dar as calcas. Porque às vezes eu acho que o som é pra estar mais em cima. Não, mas você tava certo. Você tava certo. Defenda localização das bombas. Você tava certo. Tem mute. A gente tem mute. Fala, menino. Mute. A gente tem mute. Meu objetivo é destruir drone nessa parte do jogo. Fui avistado. Vem. Vamo lá. Um aqui. Dois aqui. Que reforçada. Dá pra pôr aqui não, velho? Posso reforçar aqui também. Três aqui. Caramba, velho. Eu ia matar os quatro, velho. Tô triste. Quase morri lá fora. O Sarna emocionou agora. Eu emocionei muito, gente. Não vai conseguir jogar mais. Sabe o que eu faço aquela? De ficar aqui? Igual um meninão alegre. Deixa eu ver. Aonde? Sabe o que eu faço, gente? Aquela? Não. Não é garantia de nada, né? Não. Eu acho que eu tenho mais um capca ainda, viu? Isso aqui eu coloquei? Não coloquei. Tá tudo capicado. Hã? Deixa eu me banhar. Onde que é a torneira aqui, velho? Ah, olha essa banheira mentirosa. Não tem a torneira. Aí, aí a torneira. Não é a torneira. Aqui é onde sai água, mano. Ah, pra ligar, você fala? Tem um dentro do bombe já. Qual bombe? Nossa, Sarna, você parece mais magro. Magro. Tem um dentro do bombear. Tá? E tá vivo? Será que é ali que estouraram? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que arromba. Ai, tô nervosa, gente. Meu Deus. Quem jogou esse flash? Morri pra fora. Quem jogou esse flash? Os caras. Ai, meu Deus. É um glass. Pelo barulho do tiro é glass, né? Estou no pre-fire na moral mesmo. Bom, se é glass ele vai vir ali e vai cair no meu... Vai cair no meu... Olha aqui a janelinha aberta. Não tá vindo esse tiro, Brasil. Opa, falei que ele ia cair. Falei que ele ia cair. Traz aí, Sarna. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora é só esperar. Cuidado, a Ashe tá dentro do quarto lá. Cuidado. A Ashe já foi. Ixa. A Ashe já foi. Cuidado de você. Cuidado de você, gatão. Salve, Luno. Salve, Nicolas. Tramei as costas, cara. Lá no banheiro, é o glass. Pessoal, lembrando que hoje... Falei que era o banheiro, que era o glass que tinha caído no meu Capcom. O melhor ataque é um bom ataque, verdade. A melhor defesa é um bom ataque. Olha lá. Ele tava... Olha, velho. Chegou no pré-parezinho, hein? Papau. Ele tava só o pozinho. Puta, tava encurralado ali, velho, no bombe. Tinha um cara na janelinha e um cara na... Na... Ali fora. Eu fui matar o cara na janelinha e o cara de fora me matou. Jefferson Demuth, tem várias ilhas, meu querido. Mas a nova ilha principal que você deve estar pensando no Assassins aí, é a ilha de Mykonos. Ah, tá. A galera lá toda hora passa o Mykonos. Oh, tô de termite, hein, galera. Trick first, ask later. Boas. Boas, Nicholas Alecrim. Boas. É, o cara temperado, né? Ô... Eu só tô belo. Teu mic tá bem baixo, velho. Tá bem difícil. Ué, peraí, peraí. Você conectou o mic no notebook? Sim, tá conectado. Tava usando hoje. Eu acho que ele tá com o mic errado. É. Qual que tá como default no Windows? É muito bonito. Nossa, gente. O que vocês me dizem? Cadê a galera? Quem que joga... Pessoal, quem que joga... Vamos ver aqui, ó, no chat. Quem joga toda semana, Ray? Oi. Manda um no chat pra nós. Melhorou? Alô, melhorou, melhorou? Não, melhorou? Não, melhorou? Tá uma merda ainda? Merda ainda. Tá pegando o notebook. Falando de outra sala. É, não tá no default seu microfone, não. Acho que tem como mudar no menu do jogo. Bom, eles tão aqui, viu? Tem caveira. Eu acho que não dá não, viu? Eu nunca consegui. Ih, eles tão está vivendo! Faltam 10 segundos. Tão me escondendo bomba. Vai dar certo, ele vai me matar! Ele vai me matar! Ah, fugi! Ah, pare! Rapaziada, estão lá na portinha. Cuida, gente! Não, eu vou ser ousado nessa, Brasil. Vem comigo. Quero ver, quero ver. Vem comigo. Cadê a portinha que eu tava lá? Quero saber onde é aquela portinha que eu tava. Ó, eu virei uma pia aqui, hein? Quer ver. Vamos ver, vamos ver, tio. Tô com um bridge. Belo cosplay de pia. Vocês vão ver, vocês vão ver. Foi aqui, né? Ai, 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 ai. O bombo tá aqui, ó. Vocês vão ver se eu não vou usar. O que você vai fazer? Quais são os seus planos? Pera aí. Pera aí. Ó. Nenhum inimigo detectado aqui. Nada. Caramba, os caras não tão aqui, velho. Nossa, eu não vou precisar fazer nada, né? Porque... O que você ia usar? É, eu achei que eles iam ficar na sala aqui, mas não ficaram? Ué, você consegue plantar? Ah, eu vou entrar bicho louco, então. É. A gente planta. Eu vou entrar bicho louco. Eu não tô com o plantador. Então já dá o carro pra pra galera entrar e plantar. Rapaziada, ah, tá vaziozinha aqui, viu? Vi também. Dominete. GG, mano. A galera desistiu? Quando o time é time, a gente nem trabalha, né? A gente tá aqui simplesmente pra trazer alegria pro Brasil. Ó. Exatamente, pô. Sai. Plantar pra quê, se eu não sou agricultor, né, mano? Ó, vou com o Doc de novo. Oi, não escutei, não. Ah, é agora, hein? Quero ver. Alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Nada ainda, nada ainda. Melhorou, não. Melhorou, não. Tá certo, tá certo. Agora vamos voltar pro jogo. Voltei pro game agora. Voltei pro game agora. Agora é do side, eu tenho que mutar o Gabriel. Que isso, pô. Quem é Team Liquid, pô? Liquid Solid. Verde. Ô, não tô conseguindo entrar no jogo. Não sim. Preciso de mais água. Entrar no game. Minha mente entrar no game. Quer que eu pego pra você? Eu quero. Vamo lá, que eu tô de Doc. Caguei. Tá top, mano. Oh, chat, o vocês aqui cês quiserem que eu coloque, só vai avisar que eu... Beleza. Opa, cara. Ai, foi mal. Ai, agora que eu entendi, velho. Aqui, a escada, lá, pá. Esse mapa é quase sem cabeça, velho. Rapaziada, quem precisar de injeção aí, só falar. O doutor está trabalhando, está de plantão. Gabriel, você quer que eu vá atrás de você? Venha, venha, venha. Como um verdadeiro médico. Mas é que você está de medo, né? Você é bem doc, mané. Fica esperto com as tweets no chão, Sérgio. O Gabriel já saiu louco já. Ele já é assim, ó. Ó, Gabriel, posso dar um tiro aqui bem no teu bumbum. Ah, é, é, é. Tem uma câmera lá fora, se vocês quiseram olhar. Vocês estão mudando, Gabriel? Tem alguém que consegue estourar aqui? É, Gabriel. Não, é isso. Melhor nem escolher. É, azedou, hein. Eu falo, Gabriel, para aí para eu te... Ai, consta. Ah, você falou? Eu nem escutei, velho. Eu não só errei no tiro em você, como eu morri para fora, cara. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ah, vai, Gabriel. Será que você matou quem estava ali? Se quiser ir no meu corpo lá, as injeções devem estar lá ainda. Deve dar para pegar. Não precisa de tudo isso. Está aberto ali, meu irmão. Gabriel, aqui ele... Ah, o Chico está com muita pressão, está aqui, então. Boa! Um tiro. Obrigado. Mas não é uma balinha ali, hein. É, balinha para o nada, mas foi uma balinha. Vamos jogar a última com essa... Cara, eu fiquei zero você falando. Vamos jogar a última com essa line. Eu estava tão focado ali de medo de cagar, eu estava cagado ali. Vamos à última com essa line, daí a gente vai com a galera que me adicionou. Uma galera me adicionou aqui, pessoal. Você tem que falar no jogo, Sérgio. Aqui é para player, cara. Não, eu vou falar, vou falar. No berro, a gente não ganha nada. Vou falar. Eu não escutei. Eu estava... Ae, matei em um pelo menos. Rapaziada. Nós vamos a uma com essa line, hein. Aí depois a gente vai abrir vaga para a galera da live. Beleza? Beleza. Não, não. Tá beleza. Estamos felizão, mano. Valeu. Que isso, molecada. Obrigado. Obrigado a companhia de vocês. Valeu. Obrigadão aí, ó. Comecei a estar aí. Calma, é nóis. Calma que tem mais uma ainda, né? É, calma que tem mais uma. Calma que tem mais uma. Agora eu quero ver show. Aí é bom, eu. Quero ver show. Botei... Botei uma personalizada. Será que a gente tem... Brilhar. Espera aí. Se pá, a gente tem nome para fazer uma personalizada, hein, galera. Próximo. Próximo. Ó, aí vai ser top, hein. Aí na próxima eu vejo se eu saio e mando invite para todo mundo aí. Quem entrar, nós fecha. Beleza, molecada da Twitch, hein? Sumaré. Su... Eu falei Sumaré, mas não é Sumaré. É sua mãe. Sim. Ô, Sumaré 200. Ah, meu Deus do céu. É, às vezes ele mora em Sumaré mesmo. Não, Zé, não é Sumaré o nick dele. Eu li errado. Ô, Luiz. Hã? Você quer dar uma zoada? Depende. Fica de olho no chat do YouTube. Hã? Você vai poder banir muita gente. Acabei de banir um. Eu acabei de banir um aqui. Vamos lá, Clá. Eu vou de Glass. Calça, esse mapa aqui eu joguei muito pouco, velho. Calça, esse mapa aqui eu joguei muito pouco, velho. Calça, esse mapa aqui eu joguei muito pouco, velho. Calça, vocês querem que eu pegue? Eu quero que você pegue mago. Pega mago aí, de classe. Pegar clérigo. Pegar clérigo. Pegar clérigo. Operator. Operator. Tá ruim, mano? Tá ruim o microfone? Pega um... Docaeb, sei lá. Peço personagens assim. Beleza, peguei Docaeb. Docaeb, esses dois são bem chatos. Puta, é verdade, Lyon. Tá verdade, Lyon. Tem que botar o Gabriel. Puta. Tem que botar toda vez, né? Tá mutado, esteja mutado, considere-se mutado. Olha o Igor Bublé, grande fã de Michel Bublé. Eu ia falar a mesma coisa. Zofia 5K. Porra, eu quase fiz o 4K aquela hora. Quase. Não fez de Mongol, né? Que fui. Não, não fez de experiência, né? Olha aqui como eu tô jogando. Chopper. É, galera. Valeu, 253. Obrigado, galera, que tá com a gente na Twitch, que tá com a gente no Facebook. Que tá com a gente nessas muitas transmissões. Vou jogar igual os Pro jogam. Qual que é a resolução que os Pro jogam? 4K3? 5K3? Não, não usou a resolução. Não, não é zoar, não é zoar. É melhorar. Ah, eu não coloco na tua câmera aí, tá? Ué? O Intacto tá streamando aí no final, acho que a gente pode raidar ele. Aham. Um beijo, Intacto. Saudades. Saudades mesmo. Eu até ia dar um follow nele aqui, mas vai aparecer a notificação e eu vou perder o que ele vai falar. Então vou dar follow depois. Vamos lá. Galera, qual proporção vocês usam no game aí? Qual que é a resolução? Volta pra nós. Tão bem. Cara, eu joguei bastante caça terrorista nesse mapa. Eu tô embaixo, né? Aí, ó. Velhinho, eu fiquei já. Ixi, tem aí em cima, hein? Opa, opa, opa. 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 Ai, opa. Opa, opa. Opa, opa. Tira para inserção. Tira para inserção. Digga! Matiss. Que isso? Anime isso? Não, tá muito melhor. Jean-Claude Van Deun. Ah, é... Bloody Sports. Quando ele vai eliminar o Bolo Young, ele não mata ele. Porque dela é boa na rede. Cadê você, ô, sardão? Tô aqui atrás de Glasses. Vamos, vamos, vamos que vamos. Acho que eu já sei onde eu vou, já que eu vou por onde eu vou. Quando vocês quiseram, toca o celular da galera, manda o Jimidão do Zap. Peraí, peraí. Cara, você tá com essa arma bonita, né? Aqui é a porta, tem uma portona aqui, não é? Em cima daí. É, aqui em cima a portona. Onde é? Onde que é o bolo? Mandei o Jimidão, mandei o Jimidão. Ô, Gabriel. Oi. Você sabe que você podia deixar em Full HD e só diminuiu a resolução por escala, né? É, acho que dá pra testar isso. Tô aqui com você, Sérgio. E aqui embaixo. Você quer pressionar ela aí? Tem bala. Cara, eu acho... Aqui, ó. Ruxou. Ruxou onde? Ruxou onde? Tô entrando aqui ou não? Vou tacar flecha. Não sei se é flecha, né? Smoke. Aí vai. Ok. Aí, aí sim, ó. Vou hackear o telefone deles. Boa. O desativador está seguro agora. Estão embaixo, né? O desativador não está mais sob sua guarda. Ah, velho, cabelo safado. Cadê o defusador? Facada nas cor. Ai, tomei. Louco porvinho. Tomei tiro na cuesta de louco porvinho. No corredor. O cara é enólogo. Louco porvinho, velho. Ai, não, droga. Puta, velho. Ele tinha matado de trás. Tá vendo? Aí, ó. Não, eu falei pra você estar na minha costa. Minha cuesta. Olha o louco porvinho. Assoremos nessa. Olha aí, é só. Quase, quase. Hoje isso vai mudar. Valeu, Daimon. O que eu vou, velho? Eu vou de álibi. Vou pegar o maestro, então. Qual que é o teu álibi, então? Talvez dá tempo de eu configurar ela. O mapa o pessoal curte fazer isso. Olha, o Pamperoni, ele falou que usa resolução padrão e FOV no máximo. Ô, Rodrigo, na próxima, quem for adiciona guissar. Daí que eu vou sair louco convidando a galera aqui pra gente fechar uma personalizada. Quem entrar, entrou. Vou enter, enter it. Como é que é o negócio? Resolução normal. Não. Aí, desistiu por... Só que deixa... Você tá tirando uma pira muito grande. Uma pira que você tem, né? Depois você vê, Gabriel. Ô, Rodrigo, tem que ver se eu não te apaguei, viu, cara? Às vezes eu vou... Onde que eu ponho as minhas alhas? Vamos lá, que eu preciso pôr, né? Se morrer sem pôr... Vai ser muito mongol. Muito vacilão. Nossa senhora! Obrigado! Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi o Gabriel que deu o TK? Foi. E aí, o cara vem. Faltam um reforço aqui, ó. Vou reforçar, vou reforçar. Arrumo aqui. Não tinha uma porta por aqui. Tô colocando os capacitinhos de astronauta, não faço nenhuma ideia. Aparece uns cantos aqui? Não aparece. Coloca esses capacitinhos onde você acha que eles vão entrar. Onde que é? Onde você acha que eles vão entrar. É, mas eu vejo que esse mapa eu não conheço. Tem um lá, tem um aqui. Nunca derruí. Tem uma área aqui embaixo. Meu Deus, foi rastreado pelo Jacob. O Zenfils tá comigo. É, tá vindo aqui. Olha lá, ó. Vixe, Maria, de onde o cara me pegou, o Jacob? Nossa, olha o jeito que o cara me matou, velho. Meu Deus do céu. Matou eu e você, né? Nossa senhora, velho. Vamos ver nossos amigos aí, né? Vamos lá com o Fred Bull. Só tem ele? Só vai ele, então. Já quebrou. Já quebrou. Marca nesse câmera aí. Tô marcando, tô marcando. Complicou demais pro Brasil essa. Nossa, velho. O Jacob tá... Aí, fodeu. O Jacob tá rastreando tudo. Vai lá, 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 lá. No fundo lá. Nossa, tava todo mundo assistindo ele ali. Boa. Fala na missão. Ai, meu Deus. Olá. Olha que bacana, velho. Ficou muito legal essa identidade. Eu só adorei. Decisive Point. Ai, meu Deus do céu. Não vou brincar nessa, não. Pode o Jacob também. Porque eu costumo brincar só, né? Quando eu pego pra jogar sério, eu nunca morri. Menino brincante. Sou um menino brincante. Tem isso no... No quê? No playboy do boné. Que giro, boné. Ai, não lembro se tem o boné. Acho que tem ele. Acho que ele é um menino brincante. É o brincante do forró. Isso! E aí, Hollister, tudo beleza? Playboy do boné. Que giro, boné. Que droga, boné. Ô, boné na cabeça. Vamos lá, rapaziada. Vem comigo. Precisamos encontrar a bomba. Precisamos encontrar a bomba. Vocês perceberam que esse carinha tem a língua presa? Não. Precisamos... Precisamos encontrar a bomba. Parece o Ronaldo falando... Não para, ele fala assim. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos encontrar a bomba. A história do Spawn Peek é aí em cima, hein? É em cima. Eu acho. Embaixo. Está frio, hein, Brind Game? Está difícil jogar mesmo, né? Tem que fazer assim, ó, antes de jogar. Ai, complexo, não achei nada Rapaziada, com quem que eu vou? Freio de burro, vou contigo de Jacó Ah, então você vai morrer Demorou, tamo junto Bora então Boa Olha o spawn pick Tá certo né, spawn pick, tem que tomar cuidado mesmo Ficou louco por vim Eu avisei né Nossa, velho De novo, de novo Gente, você não pode ficar assim quando você perde, você tem que ajudar teu time Vamos lá nas câmera Olha lá Freio de burro tá Você não pode desanimar, você tem que ficar Drones Temos drones? Não temos Vamos aqui Ó, mais um drone Operado pelo nuke play Opa Tinha visto ali A gente vai tentar ajudar a visualização aqui, ó Sotobelo O drone Nuke play Freio de burro Sotobelo O tempo todo aqui, Sotobelo Tá tentando cuidar da entrada Tá pensando em entrar ali Quase mata o amigo Sotobelo vai mudar de posição Vai chegar com o freio de burro Dá a carinha mais uma vez por outro ângulo Tá pensando se entra, se não entra Cuidando ali lá da janelita Entrou Entrou, entrou pra baixo Nuke caiu também Dropou, eles não fazem ideia de onde estão vindo os inimigos Gabriel tá cuidando mais uma vez Aqui tá mostrando pra ele que ele é o mestre dos pixels Acabo de ver ali Parece que tem um Opa Já começou a trocação aqui Gabriel Vai recarregar Freio de burro puxa a play Jogou o flash Conseguiu Freio de burro caiu mais uma vez Gabriel vai atrás Onde o freio vai? O Gabriel tá atrás Lá vai entrando Tá cuidando lá da mochilinha vermelha Meu Deus, jogou o smoke Tudo desmocado Tá vendo o tiro Mais uma flash aqui Não avisa o time Caiu no magu Vai ter que sair Tirou Tirou Tá cuidando de cima Gabriel tá com medo Tá em choque o menino Opa Já tá ali dentro da sala Gabriel, dentro da sala tem Tá trocando um tiro Gabriel, deita um 3, 2 Tá cuidando da costinha Será que tem mais alguém aqui atrás da madeira Aproveita pra recarregar Tá atrás Vai dar uma olhada se guardou Opa, tá tecido nesse carro daqui A caveira Acho que foi Gabriel conseguiu pegar um tiro Mais um da direita da costinha Costa de vocês, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, tava de lá Eu tinha esquecido Lá vai Eu tô de caster Freio de burro aqui Ai meu Deus Tá tomando tiro Ai meu Deus Tá tomando choque Tá tomando tiro Só isso Ai, 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 ai Já era Só sobrou ele No que play matou Confio, confio Aê Se não Nem precisa do Lion Aqui, rapaziada Estratégia Olha só Cai, rapaz Cai O Tinho tá aí, ó Sou um pouco concentrado Vai ter vaga sim, galera Tinho, chega Tinho, chega junto Que vai ter vaga Nossa, essa foi muita Tipo O que? Tá ligado? Vai quando eu sou morrer Pau, o cara cai na Claymore É, será que eu vou Faz tanto nenhum jogo de Frost, véi Ah lá, isso é só pra vocês mostrarem a habilidade Vocês estão escondendo Falou o Hollister lá Não é com essa risada, Gabriel? Tô com a minha skin favorita do jogo agora Essa Clay aí é pra matar Realmente Eu também tô com a minha skin favorita A skin do Romero Brito Nossa, eu morri com dois Lion, véi Não, eu morri Meu Deus do céu Não, eu usei minha skin o jogo inteiro, véi Valeu, do que é by Do que é by esse vídeo no seu tweet Galera, obrigado a galera Que tá chegando aí no tweet Isso é Rainbow Six Beer Galera, adicionem guiçarda na próxima Acabando essa aqui Eu vou fazer uma personalizada E vou adicionar todo mundo E vou sair convidando o louco Show Louco 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 Proteja as pombas Proteja as pombas Isso aqui os caras matam a pombinha Tô de pulso, hein Tô de pulso, hein, clã Quem tá parado aqui, mano? Opa Que eu é o play, mano Mais de bem Tá ligado Como é que quebra aqui, mano? Ué, como é? Tá aqui Tô com medo Os caras tudo viram minha frost Vou colocar mais uma frost Vou colocar aqui, ó Ó, prede boa Tô de pulso Se quiser aí Cal Só dá as cal Só dá as cal Vou ficar aqui embaixo Aqui, ó De sessão Vou colocar mais uma frost Será que eu coloco aqui? Ô, Hollister Por enquanto a gente só tá jogando no PC Opa Marquei aqui um, hein Aí Onde é que tá deitado ali, tu Ué, véi Tô com medo Tem alguém fora, Gabriel? Não Não Certeza? Não, que eu tô vendo não, né, Sark? Não, faz Passar do teu lado Só cê dá uma puçada aí Vem aqui também Hum? Vem comigo Eu tava aí, eu tava aí Tem nada aqui Temos um capital Aqui, ó Tá aqui, ó, Sark Tô voltando, tô aí, tô aí Peraí, peraí Onde? Vai dentro? C4 Joga C4 lá Ah, meu Deus do céu Vou morrer, eu sempre morro Pessa desgraça Não foi me ajudar Eu tava ali Você tem que matar ele, cara Não vai dar não Vai, Sark Ruxa, 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 Sark Vai, 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 desabiliza Não vai dar não vai dar Não vai dar Já é Ah, vem comigo Ah, não Ai, essa caralho Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu comecei, mas é essa aí Foi boa, foi boa que tendo junto comigo quando eu tava usando foi muito claro foi mais de ninguém entendeu eu dei um pá ele tirou escuta aí não dava né mas não ia dar tempo nem se eu puxasse ele mais né não ia mudar o computador né não foi boa foi boa foi boa não tá certo não foi não tem não tem nessa não o pessoal vou distribuir vai ter aí vamos ver que vai dar na personalizada eu vou ter que criar de novo né vamos lá e brigar demais ae ae vei nossa você viu quase deu rapaziada porque eu peguei o cara com pulso ali aí eu tentei atirar nele só que era o era o montanha que tava na frente da falei puta merda meu brother foi lá fora matou o outro será que tá aqui o opa tem que cancelar lá o mate mei ó vamos lá o maior jogar você vai jogar personalizada multiplayer jogo personalizado online online ó um live show que a gente é feito boa é acho que se quiser mudar os mapas não está de boa o consulado órgão pode ser que é como jogador só que eu tenho que sair desse padrão pão bem acho que a galera vai entrar já não mas os caras estão aí então como é que eu faço não sei que é chamar outras pessoas não pode ter dá para tirar alguém não só a galera mandou uma galera aqui viu vamos lá eu tenho tinha ao pmv já tinha convidado falar desde o começo lá ele que era para ter entrado vamos convidar o pmv beleza o tinho eu tenho tinho roletinho tinto offline ligados beijo para a dona margarete ouviu o tinta o alecrim dourado antes da live começar ele mandou lá que queria entrar ctn play eu vi ele falando no chat também vamos convidar o gui dutra porque não você já está na sala né eu é alô pf entrou agora você chamou o tinho tinto offline e desgraça falta nem online falta entrar dois ainda o gui dutra entrou ó a galera está perdendo os desafios aí jogar só de pistola já shot a geovani mandou aqui chama eu chama eu e será que entrou entrou estou jogando mal vamos chamar o giovani nossa ele está no meio de uma arranca de cara eu chamei eu chamei vamos ver se o cara tinha está off o tinho ele não entrou na próxima é ele está na próxima fazer a mesma coisa você fecha o esquadrão e chama todo mundo agora tá bom vou dar iniciar já vai iniciar a gente está em time separado não a gente está a gente está no andou a trocar de equipe o povo saiu um cara ok de time o giovani entrou ele não vai entrar nessa no meio da ranqueada falta um voto quem que mandou mais aqui ó gusmari vamos ver alô alô mandar o gusmari aqui ao entrou todo mundo não faltam faltam ó mandando mais por zangado aqui vamos ver quem vai entrar primeiro e aí o gusmari entrou por essa hora com iniciar já vamos ver bom o lecado essa é uma espada mais louca de fazer com vocês vale colar tela aí tá bom não vale colar tela pessoal quero ver ninguém colando tela aí vai valer colar tela já pensou pode valer colar tela pode colar a vontade agora a prova hoje é com consulta e o lacuna quem vai dar as calma aí se alguém quem é meu time a gente não sei não tem nem ligado nem pra minha mãe nem da calma minha mãe vamos aí vamos aí gente sem estresse galera só alegria todo mundo aqui ao vivo e é amor no coração é a estreia de uma galera aí é a estreia? é o Gabriel falou estreia pode rage só né sempre com respeito pão de queijo olha lá o Alecrim Dourado falou virei o celular pra não colar tela bora clã sai da lixo, sai da bosta não é garagem não é garagem acho que é em cima acho que é em cima também acho que é em cima também tô com coisa à toa hein que coisa? que coisa é dor de barriga que a gente chama tchau caramba cadê o drone? caramba velho cadê o drone? vc 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 para a sua localização e difusá-lo. Você está localizado perto de uma bomba. Gente, não era que eu estar aqui, gente. Eu caí sem querer, gente. Onde é que você está? Eu vou voltar aqui, sai fora. Matou! Não sei não, está quase ligado. Tem granada não? Nossa, eu estou muito perdido, velho. Eu vou ativar o TAB aqui. Escada amarela é essa? Para. Quem que te matou ou sou... 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 Ooooo... Tiro lá da janela lá, velho. Por que ele não está em português, velho? Tiro lá na janela da Bela. Ah, tem que sair do jogo. Vai que desculpa. É... Que desculpa. Nossa, os caras abriu uns pixels loucos aqui, ó. Saído está concentrado. Ui, boa! Linda, linda. 20 segundos. Estou na frente do PMV lá. Mas eu não sei de onde estilos estão. Dá pra plantar aqui no P. Boa, boa, boa. Alguém, tu, por favor, cai no meu capo que morre. Pelo amor deus. Já era, já não dá. Pra eles, já não tem. Linda, rapaziada. Linda, linda. Valeu. Rede nacional. É, aí sim. Estou nervosíssimo. Por que você está falando linda aí? Sabe que você perdeu. Claro que não, velho. Melhor do time aqui, ó. Estou zoando. Tudo bem falar linda quando está perdendo, tá certo? Isso é motivo dos seus amigos, né? É. O Damon está dando uma ideia muito boa aqui, hein? Ah, não acredito, velho. Você colocou quantos segundos de ir pra escolher boneco, cara? Eu fui de recrutas. Nossa senhora. Uma salva de palmas aí, chat, pro Luiz. Foi quantos segundos? Dois segundos, né? Oh, desculpa, uma salva de palmas pro chat aí pro Gabriel. Caralho, velho. Manda uma salva de palmas aí, galera. Uma salva de palmas aqui, profissional. Não preciso mais do que isso pra ganhar, galera. Precisamos encontrar a pomba. A pomba? Eu falei, eu ainda quero ver um... Não, explode a gente aqui não. Ainda quero ver um modo caçador. Rainbow Six. Caçador de pomba. Proteja as pombas. Pega a minha skill aqui, galera. Skill do meu boneco. Ele soltará meu parpado. Queria ter essa confiança só. É uma comédia mesmo. Eu não sei onde tá. Eu posso ir de Jekyll, só vamos tomar cuidado. Eu estou em posse em posse em posse. Vamos beber cuidado. Eu estou em posse em posse em posse. 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 Caralho. Oh meu Deus. Eu peguei em posse. Eu vi o cara. Eu vi e ele não podia te atirar porque você estava na frente. Tá tudo pelas costas. Pelo visto. Bom, eu não vou mais dar a cara aí não. Porque... Tudo aí, soltão. É, parece que... O garaje vai... Ai... Meu Jesus, o que é isso? Saron Sight, velho. Olha Saron Sight, faz comigo. Agora dá pra fazer um site. Não dá pra ver nada. Mas tá miado, tá miado. Deve estar com dois de live lá fora. Na plantação lá. Que que é? A Alip tá morta? Que que é? A Alip tá morta? Mas o Fiat tá com muito... Tá com pouquíssimo. Ela vai entrar no bom. Twitch quebrou... Twitch quebrou a câmera na garagem. Ficamos o que se esconde. Ficamos o que se esconde. Ficamos o que se esconde. Ui. Ui. Ai meu... Ai. Nossa senhora. Nossa senhora, já tava indo plantar já. Valeu, valeu, valeu. Uhuuu. Nossa senhora. Olha o pistolete. Olha o pistolete dele. Pega a raque dos bonecos, hein, velho. Olha como uma tira com a pistola. E o time perfeito em Brasil. Vocês viram? Momentos de tesão aqui, cara. Nossa senhora. Esse jogo não faz bem pra mim. Eu fico... Muito tenso. Muito tenso. Tem que trabalhar a tensão, né? Trabalhar o tesão. Salve Foca na Foca. Que nick bom, mano. Salve Foca na Foca. Adiciona nós aí. A plataforma é PC, galera. Onde que vamos? Mantenha a área e as pombas protegidas. Mano do céu, já tá rolando explosão, cara. Olha como ele vem. Aqui em cima. Se a gente tiver um refúgio pra colocar aqui, ó. Tô indo. Colocando a sua defunção. O Inventador dá anti-cursos. Proceda para que os bases bombam e defuse. Ai, que piada da mãe, a seca me mordeu rapaz, sou exótico, sou ousado hein gente, se quiserem que eu use a parada eu sou ousado hein gente Kepka também tá Bora, bora, vim comigo Nossa, o cara vai vim se esconder aqui também ó Foi mal Pronto Meu trabalho tá feito Como que tão me atirando rapaz Ai meu deus, olha aquele buraco ali Nossa, cabelão, boa Olha ali velho, os caras me atiram pelo buraco Buraco? Eu não consigo nem ver Eu tenho Kepka velho, vou ter medo do que? Só o Kepka lá no bombe B O Lays não tá no outro bombe Tô com medo do buraco, cê sou Olha lá, falei? 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 Miei ele, miei ele Só caí só Cadê gente? Cadê chat? O que que eu tô indo? Esca da amarela, Kiko Tá bem meado, Bendy É aí que ele tá Ele matou ali na, 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 cabelo na grande Tá com que ele mata? Ó, galera, quem quiser jogar com nós é só adicionar de sarda no Uplay. Não vai dar tempo. Linda! Moleque bom! Não tinha o que fazer. Nossa senhora, velho. Os caras são brabos. Os meninos são brabos demais. Quase matei dois. Você viu, né, Luiz? Quase matei dois bonecos. Ai, caralho. O negócio acaba... Ó, aumenta esse tempo aí, cara. Quase que eu não peguei também. Dez segundos, velho. Que é profissional, né? Acho que a gente colocou a mesma do... Não, acho que tá no profissional, é mais... Quase dois recrutinhos, olha lá. Quase mesmo, quase mesmo. Ó, pra plantar o defuse, velho, tá bem mais... É, tá tudo diferente os tempos, né, Luiz? Olha lá, quando o Soto ganha alguma coisa, ele mostra o seu verdadeiro eu. Cês viram, né? É. Essa pessoa linda, né? Acho que são quatorze segundos pra plantar os sete. Garagem não é. Garagem nada. Vou fazer ligação. Mesmo lugar que nós vamos, eu faço. Peraí, peraí. Deixa eu pôr mais um aqui. Faltando um colete. Pode fazer aí. Um loot. Ah, porra. Peraí. Be ready for hot flashes. Não me viu isso? Tudo aqui. Vamo lá, né? O desativador foi recuperado. Com você, por total. Entrou. Aqui embaixo, aqui embaixo. Vem que escada aqui. Cuidado ali, Chacau. Swaping, Max! Pega o ratão. Pega o ratão. Dependente comigo. Dependente dela. Tem um bench aí dentro, marcando. Tô jogando mal. Tem dois marcando aí. Tem dois aí. Tem dois aí. Tem um na esquerda e um aqui pela direita. Tem um na esquerda e um aqui pela direita. Vou levar dois aí. Ai, ai. Cuidado aí, Ash. Ash tá bem meagrado. Caralho, não tô vendo nenhuma pegada, velho. Que alegria. Caralho, não tô vendo? Mano, tem uma galera onde eu pinguei. Tem dois ali onde eu pinguei. Nesse cara, tem um. Boa. Tô pingando, tô pingando. Foi mal. Ah, madrida. É o bench, tá ali com metade do cara. Vou trocar ali e me fudir. Nossa, cara. Boa, boa. Nossa, eu achei que eu tinha atravessado ele pela parede, cara. Porque eu tava socando porva aqui, velho. Porque eu tava... Eu não sei se pegou algum tiro nele, cara. Acho que não. Acho que não, né? Ela tava lá atrás. Pegou teu amigo, se não me dá. Não, não pegou, não pegou. Porque eu tava indicando ele e eu fiquei... Ah, não é possível, velho. Jogo demais! Nossa, carregando demais, velho. Pegou na pilastra, é verdade. Ué, pegou na pilastra, mas o quê? Matou a pilastra. Distraído, distraído. Você nunca bateu numa pilastra? Só na canelada, só. Galera, é zoeira, tá? Eu sei que eu sou ruim, tá, mãe? Vamos lá. É o decisivo, ó? Overtime? Eu queria poder virar a pistola aqui e dar um tiro no você, Gabriel. Garagem, garage, garage. Ai, meu Deus, foi avistado. Acho que eu vou ousar, hein? Tô afim de ousar. Tô afim de ousar muito. Tô afim de ousar demais. Tio segundos para ir, Dutchman. Tio segundos para ir, Dutchman. Tio segundos para ir, Dutchman. Tô com medo de sair aqui e tomar um spawn peek, já. Sai aí, Gabriel. Não dá nada, não. Boa. Ah, certo, acho que não deu certo. Deu certo. Ó, vou ser exótico aqui, ó. Tô com a carinha aqui, eles não sabem que eu tô aqui. Aí eu falo isso, o Gabriel já dá um tiro ali. Eu não tô ouvindo nada, você tá falando assim. Ó, só quando quiser, é só avisar que eu coizei. Se você quiser, vem por cima, eu vou quebrar tudo. Ah, se eu ir na porta principal, é como é? Eu quebrei um. Meu Deus, quem que abriu aqui? Meu Deus, eu nunca matei alguém, é a primeira vez que eu deixei alguém ferido pelo furinho. Boa, 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 boa. Buracão 2000. Tem um cara deitado aí. Cala lá, moleque! Primeira vez que eu mato alguém pelo furinho! Ah, o blitz aqui, velho. Aí já não tem, aí eu morri, aí eu morri. Sofia, caiu a sua palma. Meu Deus, velho. Olha lá, eu não tinha o que fazer, né, velho? Pior que eu cheguei a acertar uns tiros nele, eu tava totalmente cego. Vamos morrer, velho. É o blitz, né? É o blitz, é o blitz, vou te devorar. Vai, pede. Ai, meu Deus do céu, velho. Aí, o blitz. Puta, com a COG, velho. Não tinha o que fazer. Matou. Matou? Às vezes dá pra desarmar. Dá, dá tempo, só achar. Não, 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 tá no outro bombe. Tá no outro bombe, não? Eu curo o bombe aí, ó. Isso. Dá tempo, tá? Vai, vai, dá tempo sim, vai, vai. Vai louco, vai louco. Só tem você, cara. Vai louco. Ihuuu! O Gabriel até saiu, tá em choque. Não aguentou ficar no mesmo ambiente, entendeu? Falou, vou ter que sair daqui, foi chorar. Onde que ele foi chorar? Na cama quente, que é onde se chora. Entendeu? Vitória. Cama quente? É, onde? Cama quente é lugar de se chorar. Falou, vou sair daqui, eu não aguento, não aguento. Entendeu? Falou, vou ter que ir embora daqui. Meu Deus do céu, velho. Eu mato até pelas barras de ferro. Entendeu? Eu mato até pelas barras de ferro. Eu mato demais, meu Deus. Olha lá, ó, tá voltando agora. Tá voltando. Rapaziada, vou chamar todo mundo de novo. Olha lá, ó, tá tendo que ser escoltado. Tá tendo que ser escoltado, rapaz. Nossa, meu Deus. O que o Sérgio fez? Não ganhou. Meu amigo. Não valeu. Nossa, até que sair e criar outro aqui. Tive que sair, aí. Já vou resolver uma parada, né? Já vou resolver uns pepinos. Vou chamar. Pera aí, rapaziada. Jogo personalizado. Meu Deus do céu, Gabriel. Você viu isso que aconteceu aqui? Foi uma redefinição do que é Rainbow Six. Você já matou alguém varando os barras de ferro? Já, várias vezes. Tu matou várias vezes. Ah, várias vezes. Quero provas. Cadê? Quero provas. Eu matei na live aqui, entendeu? Live Streaming, chama. Live Streaming, que chama. Deixa eu convidar geral aqui. É no F2 mesmo, né? Só convidar pro jogo, né? Oié. Vamos lá. Ó, o Foca na Foca tá falando aqui. BHP. Pera aí. Vamos lá. Sotobelo. Que é o primeiro. Convidei. Tinho. Convidei. Gui Dutra. Convidei. Aí quem mais mandou mensagem aqui? Opportunity. 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 Convidei. Kib falso. Kib falso. Kib falso. Convidei. Quem mais? BHP. BHP. Eu não tô nem vendo quantas vagas tem. Já entrou, Gabriel? Não. Quer dizer, eu dei ok, mas não entrei. Manda de volta. Como que você não entrou? Manda aí, eu entrei. Sotobelo aqui? Ah, que que... É, assim, como é que é? Tinho, mamãe. Aí eu fui. Tá. Quem mais mandou mensagem? Kib falso. Skysnet. Oi! Vou mandar só galera nova agora. Quem mais? Eu vou mostrar pro outro lado. Já fica desse lado aí. Quem mais? Quero ser laranja agora. Kib falso. O Gus jogou, todo mundo jogou aqui. O Giovanni não entrou da outra vez, né? Ele entrou. Não. No meu time ele não tava. O Giovanni tava jogando... Ele tava jogando... Ainda tá jogando ranqueada. Errado. Tem mais uma vaga só? Duas. Então vamos pegar aqui. Não, a gente tá loted. It's loted. Uma de cada lado. O Tinho não entrou, entrou? Tá ali, erra. Uma de cada lado, alguém caiu. Então vamos lá. Dos amigos aqui, ó. Delsão, tá jogando a casa terrorista. E o Donuts Donuts. Pessoal, deixa eu falar pra vocês, galera. Se eu apagar vocês da Uplay depois, é porque fica muita gente na minha Uplay. Mas não liga não. Outro dia a gente jogar, eu adiciono de novo. Aí, entrou, entrou, entrou. Fechou? Giovanni. Tá tudo certo? All right. Vamos fazer... O Donuts vai sair. O Donuts vai sair. Ele entrou pra falar que vai ter que sair. Ele entrou pra dar tchau. Ele entrou pra dar tchau. Galera, sério, valeu. Valeu. Ó, a galera tá jogando o caso nosso. Será que ela entra se eu convidar? Não, vem a galera que não jogou ainda. É, tô procurando. Aqui o Rodrigo. Rodrigo, é esse. O Rodrigo que te pediu no chat, né? Oi, é. Mandei pro Rodrigo. Vamos fazer o esquema de... Vamos ou não? Qual é que é o esquema? A gente vai todo mundo farofar espaço. O time que cai, cai. A gente só separa. Pode ser? Tá faltando um, hein? Pode ser. Já mandei convite aí. Pra um. Galera, vamos fazer o esquema de todo mundo. Vamos apertar a U aí pra trocar o time? Bora, bora. Vai faltar um ainda, Sérgio. Tá. Eu mandei convites aqui. Mandei pro Rodrigo, inclusive. Leroy! Jäger! Aí, entrou. Vai, vai, vai. Pessoal, peraí, peraí, peraí. 3, 2, vai. Parou, parou, parou. Fechou? Tamo um de cada lado. Tamo um de cada lado. O Tim tá do seu lado? Tá. Agora, agora, agora. Tinho! Galera, pra quem não sabe, eu tinha um amigo do Gabriel que joga pra caramba. Eu esperei. E aí, que bifalso? Tô ouvindo. Valeu, molecada. Vamos pra cima, hein? Belo cara do meu time. Ó, eu só sei que o Tinho joga bastante. Jogou, né? Não, cara. Escolha o boneco rápido, que o cara aqui é trouxa aqui do meu lado. Desculpando aqui, eu sou ruim, tá? Eu sou horrível. Vamos lá, Rodrigo. Não tem problema, não. Não tem problema. Vídeo. Não tem problema. O cara escala pro player aqui pra jogar. Não tem problema, não. Eu tô de... Para de olhar aqui, ô trouxa. Quer apanhar, ô? Nem eu leio, nem queria falar. Ô, molecada, valeu a companhia aí, hein? Vamos lá, quem vai dar as cal? Dar as cal é todinho, mano. Quem vai dar as vacas? Sem telar, sabe? O que falou o Rodrigo ali. Telo muito, Rodrigo. Só quero explodir umas paredes. Quero que esse cara caia no meu capo, é isso que eu quero. Só quero dar alegria pro meu povo. Sou cobre 4, seja humilde. Nem patente tem. Na minha casa é aquele furo. Eu não tenho patente, galera, no Rainbow Six. Na minha casa é aquele que você tem caga agachada. Exato, no chão. Argila. Sabia, né? Quando você não tem patente, você passa todos os partidos, você perde tudo, na tela aparece caga agachado. E o que que é patente? Privada, mano. É? Aonde? No sul, né? Várias cidades do Brasil. Nossa, sério que você não chama patente, privada de patente? Não, a gente chama de privada, o vaso sanitário. É, privada, o vaso sanitário e o patente. Mais uma vez, mais uma vez, você tá errado, né, Luiz? Cima, clã, em cima. Ah, é. Tô errado, claro. Boa, boa. Tem capo que é safado, hein? Já sei o que é o sardo, hein? Hum, boa, Rodrigo. E eu, por favor. O que aconteceu? O que aconteceu? Peraí, peraí Boa, meu guri Os caras morreram aí já Meu Deus Meu amigo Vou dronar, vou dronar Tem um no Tem um cara marcando ali, Tinho Onde é Giovanni? Giovanni, vou com você De boa Tô nervoso Tá livre aqui Vamos entrar? Pode entrar, pode entrar Eu quis, eu quis ser malandro né? Vou ser malandro, vou ser malandro nessa Toma Boa Meu Deus, tá bom, vai ser assim então Vai ser assim então Vai ser assim então, então tudo bem Olha como ele vai Olha como ele vai Não tem problema não, rápido, rápido, rápido Só queria dizer Entendeu? Só queria dizer Eu sou um cara inclusivo no meu time, entendeu? Entendeu? Sou um cara que eu aceito todo mundo pra jogar Pra se divertir Olha lá Eu falei pra você, Tinho, pra você ir rápido E não o bocão de valeta Meu objetivo não é a vitória, meu objetivo é que as pessoas se divertirem Tem até criança no meu time, entendeu? Tá todo mundo se divertindo Vai Tinho, vai Tinho, usa essa boquinha Tanto a boquinha tá pra fora, a boquinha mole Os caras vão entrar, marcar o pixel, vão ver essa boca e vão falar Meu Deus O Guiduta tá aqui ó, bora lá Tinho, motivando a galera, entendeu? E acho que tem o quê? Quantos anos ele falou que tinha aquele dia? Doze? Doze, eu acho Doze ou onze Mas tá aqui já, motivando, entendeu? Não tá xingando, ficando bravo Fala, bora lá Tinho Ai meu Deus Ai meu Deus Jameira pronta Muita Garagem, hein? Tem mute já Boa aqui, tem mais lindo esse mute Alá, menino mute Pega aí, Jameira Boa Conde será que coloque os espelhos? Pega aí Uh Olha, esse Skysnet Dibrando muito Tocando uma C4 ali no nada Tô perdido o pixel Onde é que eu to, menino? Onde é que eu to, menino? Acende, porra A segunda Boa Pega o pixel aqui, você B O AK falou que tá no segundo andar Segundo andar, hein? Cadê? No primeiro Tem rapelha e os cadamorela Eu tenho 12 aqui Tô tentando abrir a garagem Ai, meu Deus do céu, velho Para a boia, dá pra pegar o Leroy Jenkins lá Assorei Fecha aí, bicho Fecha isso aí Cuidado nas costas aí, hein? Pra ele, tá? Tô vendo que essa não vai ser legal, tio Tem um fio nas costas, velho 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 E aí, Xoite Tudo beleza, Xoite? Não, tá A câmera tá no Gavis Nossa, Xoite Essa não vai dar É o fio da amarela É o Fortunity Tweet, abre garagem com o drone, falou Tiba e falso Tira os multis Aí A galera tá acordando O Fortunity já tá trabalhando Já Tiba e falso Parou pra digitar E Dutra tá lá, curtindo a balada, ó Ouvindo um venga-boys ali Ah Parou Pô O Fortunity tá rulando, rapaz Tá rulando o Fortunity Ah, é o Fortunity Menino Fortunista Ó, sabe onde é que caiu, velho Ele que é cheio das oportunidades Disquinho Ó, ele tá Ó, o Fortunity já Tem fio de LMG aí Ó, o Fortunity tá mandando várias calls aqui, ó Kibe Falso também Já mandou calls ensinando a galera Gui Dutra tá aqui, ó Curtindo uma Vibe Ó, o Fortunity já tá tocando bala já, ó Ó Ó, vai colocar mais uma carga Esse é o Fortunity O cara tá cuidando, mas ele tá ali pronto pra meter bala Vai cuidar dos dois buracos A galera tá olhando já, mas ele tá pronto Gui Dutra descendo Ai, meu Deus Ai, foi esquerda, rapaz Foi esquerda Que exótico Que exótico Que exótico Que exótico o Kibe Falso Dá cara não, dá cara não Vai plantar Ih, e o Fortunity Tá onde? Tá plantando Tá plantando Tá plantando o Kibe Falso Plantou Deu de cara cutinho Tomou 12 O Fortunity tá cuidando Aaaaaaaa Ai, joga demais Molecada Meu Deus Já confiava no meu time desde sempre Falei que seria muito fácil essa Tô muito tranquilo com a nossa A nossa line aí pra essa temporada Entendeu? Trabalhamos muito bem Tamo aí Trouxemos o Opportunity Veio lá de Deixa eu escolher meu personagem aqui Ó, Kibe Falso Veio do interior de São Paulo aqui Jogando demais Entendeu? Aí temos O Opportunity Cara que começamos aí na categoria de base Hoje tá um dos melhores jogadores Se destacando aqui no cenário Skysnet Ele que faz o que? Vem por cima Vem voando Quando você menos vê Entendeu? Toma morte O Gabriel uma vez tomou um tiro Que atravessou a aba do boneco Entendeu? Depois temos o Gui Dutra Games Valeu, follow Lucas César Obrigado quem tá chegando pela Twitch o follow Rapaziada, essa é a nossa line aqui Pra essa temporada Acho que a gente tá entregando O fino do Rainbow Six Nossa, tô meio do fuso ali, véio Valeu, Lermais Obrigado, véio Tomei dois disquetinhos ali Obrigado, irmão Roque Ô, Xoite, eu não sei se vai dar tempo, irmão Xoite, tá aí? Xoite tá no chat Ô, rapaz Eu ia falar, o Xoite tá no chat Acho que tem cima, hein? Acho que tem cima, hein? De mim não passa De mim não passa De mim não passa Mas se você tem uma caver Você tem uma bomba Deve ter um caminho Deve ter um caminho Deve ter uma bomba Deve ter uma bomba Deve ter um caminho Deve ter um caminho Deve ter um caminho Tive um caminho Há uma bomba Deve ter um caminho Tive um caminho Tive um caminho aqui ó eu devia ter deixado o drone lá opa meu deus meu deus velho não acredito cara eu ia deixar ali, eu tirei a frost dali ai ai ai, meu deus do ceu perdemos, morremos, não tem como o que fazer acabou todo tem chance quebra a câmera de trás ai ô montanha acabou eu acho que é essa janela ai olha esse opportunity rapaz ele se mexeu velho não, opportunity pra trás, ele passou pra trás sky snap cuidando opportunity valetou só tem ele ai meu deus, alguém caiu aaa moleque, caiu e eu vi a frost cara aee só não sei foi o sota belo burrão que caiu? caiu eu vi a frost, mas tinha um cara ali atrás de mim perdi, mas Gabriel caiu na minha frost pra mim e venci boa nossa, mas eu sou muito idiota eu tinha colocado a janela que vocês entraram eu coloquei a frosting primeira vez que eu faço eu falei, ninguém vai entrar aqui eu fui lá e tirei eu falei, ninguém vai entrar por aqui eu não tava na pontinha né porque eu tava olhando ali ponto decisivo velho como é que eu decido um ponto? decidindo quem que eu vou velho é agora ou nunca Brasil é agora ou nunca galera se vocês querem me apoiar no chat mandem inscrito pra mim ex-gubernífero nossa, eu desci no rapel ali no desespero vi o cara passando soltei no rapel consegui matar mas daí não deu não, agora eu vou ser eu vou ser puta, o Skysnet foi de recruta velho, tem algum recruta no seu time acabou, o sonho acabou o sonho acabou o sonho acabou não tem mais o que fazer perdendo começamos o morto já emocionado menino emocional tá como? mentira galera, essa é a nossa ela vai Skysnets, ó caralho, é todo silenciador entrou ali já e pelo jeito não tem nada Fortunity localizou lá em cima falta um escudo ali qual o melhor jeito de ir lá em cima? pinga 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 aqui ó, onde eu tô aqui? deixar aqui pra gente entrar pra gente entrar pra gente entrar com Jack numa situação dessas onde que é o melhor lugar pra gente entrar com Jack numa situação dessas? pela porta ativa ai meu deus do céu os cara quebrando ali já vou morrer eu vou começar morto já quero ver, vai morre não é assim também não né o cara passou e voltou né? tava quente ó tem pegadinha, tem Serginho malandro ali hein? será que eu espero, Luiz? talvez acho que não acho que não acho que volta será que eu desço? não sei acho que não vai voltar não Luiz, mas tá tá aproveita que as pegadas tá ali ainda sabe? cuidado que te deram o tiro não desceu mas de cima sai que merda véi que merda mais não nossa senhora vai você ainda pelo mundo tá aqui que ódio ai ainda que eu falei te atiraram nossa que desgraça morreu já uuuu 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 vê que vem Vem que vem, vem que vem, vem. Aí sim, hein, clã. Eu tô pelo Deus do joguinho. Valeu, galera, valeu. Só nascau aí, hein. Você vem assim, ó. Vem assim, ó. Vou pra galera. Caratinho. Saiu, né? Tá ali, ó. Olha lá, fiquei em terceiro. Nossa, o Giovanni. Bacana, bem legal a live de hoje. Foi demais, hein. Foi demais, que é a melhor live. Vamos fazer o sorteio? Vamos. Valeu, chat. Brigadão aí. Valeu, galera que participou. E vamos jogar mais esse negócio aí. Tô pegando o jeito. Forças ao ícone chard aqui, ó. Ficou empatado, né? Ficou empatado. Ficou nada. Ficou um. Ficou um. Ficou um, não. Nossa, que raiva, cara. Eu devia ter esperado, né? Você acha que eu devia ter esperado? Você esperaria? Nossa, depois que eu tava você dando um rapel, cara. Meu cara, meu amigo atirou. E daí eu só fiquei esperando você não entrar na escada. Não, então. Mas eu devia... Você acha que eu devia ter ficado esperando lá em cima, chat? Na clara boy. Você não devia ter vencido pelo rapel, pra começar. É, isso que eu tô querendo dizer. Lá em cima. Porque eu tava vendo os passos. Ficou, esse cara vai voltar, né? Não tem problema. Um dia se chegar lá. Molecada, vamos ver quem levou esse jogo aí. Ó, posso mexer seu mouse aqui, ó. Ah, galera, valeu pela participação de hoje. Jogamos com uma galera aqui. Deixa eu agradecer o pessoal aqui, ó. Molecada, valeu a companhia aí, viu? Valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Rapaziada, toda live nossa aqui termina com sorteio de jogo. O sorteio de hoje foi o nosso querido presente. O sorteio acontece na Twitch. Se você chegou na Twitch agora e você não conhece, manda o comando exclamação ajuda presente. Quem assiste as lives na Twitch ganha um HubiPoint. São os nossos pontos virtuais pra valorizar a galera que tá sempre com a gente a ajudar a participar cada vez mais nos sorteios. O jogo de hoje foi Zombie PC? Isso. Um jogo de terror maravilhoso. Joguei quando saiu para o Wii U em 2012. Me caguei, me borrei as calças. Tem, vou falar aqui, ó. Pra quem nunca jogou Zombie. Quem jogou Zombie, eu quero saber o seguinte, cara. Quando você chega na Crash... Você jogou Zombie, Luiz? Não. Cara, a Crash é embaçadíssimo, viu? O sorteio de hoje é o Zombie pra PC. Uma galera participou. Vamos ver quem vai levar. Quer disparar aí, Luiz? Uhum. 3, 2, 1... Foi o nosso querido IDK49i. Parabéns, meu querido IDK49i. Galera, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Acabei de ver que o Intact infelizmente fechou a live. A gente ia dar a raid no Intact hoje. Vamos ver quem está online aqui pra gente mandar. Hã? Vamos ver, vamos ver. Ubisoft Brasil. Olha, no Rainbow já não tem mais, né? E da galerinha aqui? Vamos ver, vamos ver da galerinha aqui. Vamos ver, vamos ver. O que o Diga está fazendo? Vamos mandar pro Mavi. O Mavi está jogando... Já mandando semana passada. É. É? Faz assim, ó. Vai lá no Canals. Canals, né? Canals, vamos lá. Ó, estou vendo aqui também, ó. Canals. Quer dar pra Fina que ela está jogando Rainbow Six? Procura... Pode ser? Procura alguém que está com pouca gente, velho. Ah, é? Então tá bom. A Fina está com 15. Então pode ser. Ela está jogando Rainbow? Tá. Então pode ser. Então vamos lá, galera. Cara, obrigado pela companhia. A gente está de volta amanhã, meia dia e meia, falando de notícias dos games. Se você tem um brother que não conhece o programa ainda, cara, fala pra ele amanhã, meia dia e meia. Fala, cara, entra aqui pra você ver os caras falando das novidades do Geogames. Você fica todo atualizado, os bagulhos, vai ficar louco já. E é claro, a gente está sempre aqui com você zoando. Molecada, obrigado demais pela companhia de hoje na live dessa personalizada. Eu acredito que eu saí vitorioso, mas tudo bem. Acho que a última vitória foi do Gabriel. É... Mas acho que eu ganhei mais, muito mais. Não, acho, não tenho certeza. Ganhei muito mais. Mas acho que eu saio com uma vitória muito mais expressiva. Muito mais clara. Muito mais clara pro meu time aí. E você manda o raid? Mandado. Mandado o raid, então. Pode ir. E se vocês quiserem, a gente manda, a gente joga mais Rainbow Six aí com o pessoal. Querem, peçam que a gente faz mais personalizado. É isso que mandam. Demorou? Ó, vamos, vamos. Amanhã, live especial, convidado especial. O mau jogador aí vem com a gente aqui, curtir os games. Live das 18h. E meia dia e 30h, o Dlai. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau tchau. Tchau. Todos osnt few reais. Tchau, tchau tchau. Tchau, tchau.